Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar girando a roleta Vamos dizer que pelo menos uma meia horinha Pelo menos uma meia horinha direta A gente vai girar a roleta da Arena War Para desbloquear 8 veículos do modo história aqui no online Tá bom galera, eu já trouxe um vídeo solo E eu falei nesse vídeo solo, expliquei qual nível liberaria tais veículos Cada um tem o seu nível para liberar Enfim, eu vou deixar no final desse vídeo aqui O link desse vídeo que é o método solo E falei no dia desse solo aí que eu gravei Que tem um novo método Um método, não um novo método Um método meu aqui que eu desembolei com os meus amigos aqui De você estar fazendo com a ajuda de um amigo E você iria ficar muito tempo Eu garanto para você galera Que você entrou com o level 1 Você só vai sair lá pelo menos com o level 25 Já com o seu primeiro veículo liberado Que é o táxi, tá bom galera? Você fica muito tempo aí na roleta galera É o tempo que seus amigos vão ficar ali na corrida Então o método é como galera? Vamos vir aqui no serviço criado pela Rockstar Vai vir aqui na Arena War E vai entrar no último aqui No antepenúltimo No detonado 1 Coloca a setinha para cima E entra no serviço detonado 1 Tá bom galera? Nesse vídeo aqui eu não vou mostrar os veículos que libera Nem vou falar level, não vou falar nada Porque já tem um vídeo aí no canal O link aí está no final deste vídeo Vou deixar o link do método solo Esse aqui é com a ajuda de amigo Quem vai me ajudar aqui é o Scott13 E o Bola King Obrigadão meus parceiros pela ajuda Tá bom galera? Vai precisar da ajuda de dois amigos Tá bom pessoal? Dois amigos, tá? Então quem entrou aqui no lobby galera Já convida os seus amigos para participar Aqui do detonado 1 Que é um serviço da Arena War Beleza? É o antepenúltimo serviço da Arena War Tá? Criado pela Rockstar os serviços Beleza? Então vamos colocar rodadas 25 rodadas Tá bom galera? 25 rodadas O método é totalmente fácil Não tem dificuldade Se você quer ter 8 carros Liberado do modo história Com esses levels aqui Na verdade galera São 9 Tem o Gogomonky aí Só que eu não estou entendendo A história do Gogomonky Eu não estou vendo Se ele libera com 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 level Falaram que é no level 90 Enfim galera Eu não consigo Falar definitivamente Que misera Que libera o Gogomonky Mas eu estou estudando aqui Vou ver aí Da melhor forma Pessoal Você vai ter que escolher uma moto Tá? Você que vai girar a roleta Ali Você vai precisar Ter uma moto Na verdade Acho que mesmo você não tendo ela O jogo te libera aí A própria corrida Te libera a moto Então você escolhe a moto Como que funciona agora Irmão? É o seguinte galera Os seus dois amigos Que vai te ajudar Eles vai fazer o que? Eles vai ficar Na corrida Devagar Devagarzinho Devagarzinho Vou mostrar aqui galera Eles vai assim Devagarzinho Aí eles vai trocando ideia Eu estou com eles aqui no grupo Tá? A gente está trocando ideia Enfim galera O que que os seus amigos Vai fazer? Eles vão ficar Andando bem devagar Eles vão completar as rodadas Muito devagar São 25 rodadas E o tempo todo Né? Que eles ficarem aqui Vai ser o tempo Que você vai ficar Girando a roleta lá Tá bom galera? Eu só saí daqui É... No meu outro personagem lá No 1 Quando eu bati o level 25 E os dois Ficou aqui galera Então o que acontece Tem armadilhas Eles tem que ter cuidado Para não explodir Tá bom? E eles tem que ficar Passando no pit stop também Porque o sanguinho Vai ficar em cima Do personagem assim Na cabeça Tá bom galera? E aí quando ele vê Que tá... Os seus amigos Vê que tá pra morrer Eles entram no pit stop E toma cuidado Pra não passar nas armadilhas Porque se explodir Se um deles morrer Aqui na corrida Vai tirar você Lá da roleta Então enquanto ele se caindo De boa aqui Vai dar tudo certo Pessoal Enfim Agora você vai dar Uma empinada com a moto Automaticamente Você vai cair Vai ter a primeira girada Da roleta aqui Tá bom? Você gira E aí galera Você vai ser jogado Lá Para a sala Dos espectadores Tá bom pessoal? Olha lá Já ganhei aqui então De RP Então agora você vai Para a sala dos espectadores Após você empinar Com a moto ali E você vai ser direcionado Aqui E agora é a hora A hora feliz É a hora que a gente quer É a hora Que a gente vai ficar girando Pode ver que meus amigos Estão lá Estão lá na corrida Na moralzinha Tomando cuidado Para eles não Explodirem com as armadilhas E eles não podem morrer Eles ficam Entrando no pit stop Assim que Eles veem que o sanguinho Dele está baixo Eles vão entrar lá Para se manter Vivo na corrida Assim você vai se manter Vivo aqui Na roleta Tá bom galera? Então temos a opção De 100 de AP De 150 de AP E temos o máximo aqui Que é 250 de AP Tá bom galera? O foco aqui é ter o AP Mas você pode ganhar dinheiro Muito dinheiro Tá? Você pode ganhar muito RP Também dá para ganhar 5 mil de RP Dependendo de onde cair E cada rodada Você paga 5 mil Para você poder girar Tá bom galera? Então aqui agora Vai da sua paciência Vai da sua sorte Tá? Olha quase peguei Já de cara 250 de AP Tá bom? Aí veio Caio essas paradas De drone galera Vocês saem Aperta B ali Ou o bolinho estiver No PS4 Sai Se cair com bandito Vocês apertam Y Ou o triângulo Se estiver no PS4 Sai Não faz nada Volta rapidamente Volta rapidamente E aqui não perca tempo Não tem tempo É o tempo que seus amigos Ficar lá Na corrida Não tem tempo Para você ficar aqui Tá bom? Uou galera Aí ó 250 de AP Estava no level 2 Ali ó Fui pro level 3 Indo pro level 4 Vamos lá Será que chega no level 5? Chegou aí Level 5 Ainda um pouquinho Ainda Level 5 e um pouquinho Tá bom galera? Então agora Aqui é o seguinte Enquanto os seus amigos Se manter vivo Na corrida Você vai ficar aqui Tranquilamente E assim vocês podem combinar Pô amigão Vou chegar no level 25 Aqui Aí nós vai pra lá E você reveza Tá? Demora um pouquinho Tá bom galera? Mais ou menos Depende muito da sorte Tem um amigo meu Israelense Que o cara pegou 5 vezes AP direto aqui Sabe? Então Acontece Subiu em 20 minutos Ele chegou no level 25 Liberou O primeiro veículo Do modo história Que é o táxi Todos os veículos Liberado aqui Fica na Pegasus Eles não guardam em garagem Pelo menos Não temos um método ainda Tá bom galera? Então aqui é o seguinte Galera Aqui eu vou fazer Alguns cortes Porque não vou mostrar Pô Eu tô muito tempo aqui Tá? Vou dar umas cortadas aqui Vou mostrar os momentos Que eu consegui Acertar os APs Tá bom? Já tô indo agora Pro level Olha lá O level Indo pro level 7 Já tô no level 7 Tá bom galera? Então aqui você vai ficar Vai acontecer várias coisas Vai ganhar dinheiro Vai ganhar RP Mas o foco é sempre o AP Tá bom galera? Então o método é esse Com a ajuda de amigo O pessoal lá Quando eu trouxe o método solo Tava me pedindo muito Pra ensinar esse método Com o amigo Porque o método solo Lá galera É até um pouco complicado De você entrar na sala E você tem um pouquinho E você tem um pouquinho tempo Pra ficar lá No máximo 5 minutos Ou um pouquinho menos Ou um pouquinho mais Mas por volta desse tempo Porém é solo Tá bom? E esse aqui galera Com a ajuda de amigo É o tempo que os seus amigos Ficam lá na corrida Tá bom? O tempo que eles ficam lá Você vai precisar da ajuda De dois amigos E aí todo momento Que eles ficam lá na corrida Se mantendo vivo Frisando novamente Que eles precisam evitar As armadilhas E passar no pit stop Pra se manter vivo E não explodir lá o veículo E acabar aí finalizando a corrida Vai ter que ensinar de novo Vai ter que iniciar de novo Tá bom galera? Consegui ganhar mais uma aqui De 250 Tá bom pessoal? Já tô finalizando aí Chegando no level 10 Aí ó Chegou o level 10 Tá bom? Galera Tá aí o método aí E vocês ficam infinitamente aí Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por estar assistindo esse vídeo até aqui Deixa seu like se não deixou Se não for inscrito se inscreve Vou ficando por aqui Um abraço E fiquem com Deus Valeu